Gente, não podia faltar um policial, né? Ou qualquer pessoa, né? Ó, fiz aqui dois policiais, colo aí. Fiz tipo uma câmera... Câmara, quer dizer... Pra eles, ó. Aqui. Foi exatamente desse jeito que eu fiz o outro. Ó, o que que é? Um... Um homem... Aqui tá um negocinho. E aqui tá tipo uma câmera. Olha, gente. Eu não gostei muito do U, sabe? Que ficou meio U. Então eu vou cortar as bordas. Ficou bem melhor assim. Ótimo. E eu vou dobrar o meu marcozinho. Deixa que eu tô fazendo. Deixa que você esteja fazendo o seu, tá? Ótimo. Ótimo. Tá ótimo. Ótimo, 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 ótimo. Ótimo. Tá lindo. Então, vou mostrar pra vocês. Só que, gente, eu não gostei de tudo assim, sabe? Marrom. Então, eu vou mudar isso no vídeo 4. Pra vocês verem como eu tô fazendo com vontade, né? Então, vamos lá. Tchau, pessoal. Vamos pro vídeo 4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.